Oi gente, seja bem-vindo ao canal Cozinha Prática. Hoje a gente vai fazer o nosso pãozinho de leite. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo e um sachê de fermento biológico de 10 gramas. Eu tenho aqui só a metade da farinha. Vamos começar com a metade da farinha e 10 gramas de fermento. A gente vai misturar o fermento. 3 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal. 50 ml de óleo ou margarina ou manteiga derretida, o que você tiver aí. 1 ovo inteiro. 300 ml de leite morno e vá misturando. Coloque o restante da farinha e vá misturando bem. Após misturar bem e não conseguir mais, já está na hora de colocarmos em uma bancada polvilhada. Com a nossa massa aqui agora na bancada, vamos estar assim, sovando a nossa massa. Bastante. Gente, ó. Não está grudando. Nossa massa, ó. Está bem sovada aqui. Agora eu vou colocar ela na vasilha. Ó, com a vasilha aqui, polvilhada, vou pôr. Vou cobrir pra ela até dobrar de tamanho, tá, gente? Cobrir. Vou reservar aqui numa parte que depois a gente vai usar essa bancada pra estar espalhando a massa e fazendo nossos pãezinhos. Gente, é o tanto que dobrou a nossa massa. Agora, quando a gente pega nessa massa, ela murcha um pouco, mas vamos estar aqui colocando na bancada polvilhada pra sovar mais um pouco. Tá, vamos sovar ela mais um pouco, pra assim depois a gente tá fazendo os bolinhos pra estar cortando e fazendo, modelando os pãezinhos, né? Você modela aí do jeito que você quiser aí. Tá, gente? Vamos sovar bastante. Vou dar um tempinho e já volto. Voltando aqui, começando a modelar, né? Fazer os bolinhos pra estar modelando, fazendo nossos pãezinhos. Tá, gente? Dá um tempinho e já volto. Voltando com os bolinhos prontos, agora vamos fazer os nossos pãezinhos. Com o rolo, vamos estar assim, formando nossos pãezinhos. Depois, você vai colocando de uma forma untada e polvilhada, tá? Vamos fazer o formato. Continuando fazendo os nossos pãezinhos. Você pode modelar o pãozinho, fazer do jeito que você quiser, tá? A rosquinha. Vamos continuar fazendo os nossos pãezinhos, né? Com o rolo. Fazendo, colocando na forma. Tem gente que usa a garrafa, né? Antigamente usava muito a garrafa. Mas, se tiver um rolo aí, é melhor, né? Pra estar fazendo os pãezinhos. Como nossos pãezinhos já estão na forma, né? Na assadeira. Nós vamos estar cobrindo para dobrar de tamanho. Gente do céu. Olha, voltando aqui. Olha, vamos ver aqui o tanto que dobrou o nosso pãozinho. Olha o tanto que cresceu. Agora, a gente vai estar preparando uma gema de ovo, né? Em uma vasilha. Com um pouco de leite. Pra pincelar esses pãezinhos. Antes de ir para o forno. Só misturar agora, né? Bem misturado. E depois pincelar. Vamos estar assim, pincelando. Tenha o cuidado para não furar, porque ele dobrou bastante. Vamos estar colocando assim no forno, a 180 graus. Pra estar assim, assando o nosso pãozinho. Vai variar de 30 a 35 minutos. Depende da potência do forno. Gente, vou tirar aqui o nosso pãozinho. Deu 35 minutos. Olha que delícia de pão. Gente, vou pegar um aqui, ó. Vou abrir assim, ó. Pra você ver dentro como tá fofinho a fofura desse pão. Olha pra isso. Eu vou abrir um aqui, ó. Pra vocês verem dentro ele aberto a massa.